Vamos mostrar a última rodada, hein? Roda aí, roda aí, sacode a rede no módulo 2. Aí vocês vão poder comentar com muita propriedade o Tupinambás e o Beraba 1x1 em Juiz de Fora. Rodrigo Dias e Igor Soares fizeram os gols. O Tupinambás termina o exagonal em último com 5 pontos. Agora você tá conversando fiado, deu ponto esquerdo. E o Tupinambás que ela tá aqui? E o Beraba... Eu tô conversando fiado. Onde que ele ficou? Você tá me apertando aí, mas e esse Tupinambás? Nacional de Muriá é 1, Betinense 0. E aí? E o Betinense, você falou até aí? O João fez o gol. Ah, o Betinense fez um belo trabalho lá, mas rateou na hora que não podia. Terminou com 13 pontos o Betinense. É, e como o Boa e o Cap já tem 18, né? Não adianta mais nem sonhar com... E agora você vai ver alguns lances aí do 0x0 Boa Esporte Patrocinense, lá no Dilsomelo em Varginha, né? A última rodada vai ser sábado agora, dia 20. Mas Boa Esporte Patrocinense já subiram, viu, Dada? Você que tá me falando que não ia subir o Patrocinense. Não, mas Leozinho, uma coisa que me impressiona, os gols da 2ª Divisão são mais bonitos que os gols da 1ª Divisão. Agora o povo rancoroso nesse Patrocínio também. Uma coisa que a gente falou rapidinho. Você já fez essa só de Patrocínio? Eu também não posso representar. Um time que tem clube atlético, não dá para eu representar. Então, Torreiro. O Faioz não quer também, né? O que eu não acho que é você. Eu pego mais esse desafio. Leozinho, como o programa está só alegria, né? Dizendo dos times que estão bem, né? Eu queria mandar um abraço lá para a Ipatinga. Que festa maravilhosa. Eu e o doutor Eduardo. Mas foi incrível a Ipatinga. Obrigado, Ipatinga, pelo carinho. Eu me senti no céu. Vou mandar só um recado que mandaram para você. Hoje um rapaz está dirigindo o caminhão, parou o carro que eu estava do lado da aviação. Mandou o Cruzeiro chutar para o gol, tá? Fala comando.